No vídeo de hoje, você vai desenvolver um projeto de live chat utilizando aqui Spring Boot, WebSocket, Stomp e AWS. O vídeo de hoje está bem completo, olha só o que você vai aprender. A gente vai primeiramente conhecer esse projeto que a gente vai desenvolver, o projeto do live chat. Depois a gente vai aprender a diferença entre HTTP e o protocolo Stomp. A gente vai entrar no detalhe para você conhecer como funciona esse protocolo Stomp. Depois disso aqui, a gente vai direto para a nossa aplicação para a gente começar um projeto do zero utilizando ali Spring Boot, WebSocket e Stomp. Para poder fechar com chave de ouro, a gente vai fazer o deploy dessa aplicação lá dentro da AWS para você ter um link ali compartilhável e diversas pessoas conseguirem utilizar o teu live chat. E para poder fazer isso tudo, a gente já tem uma lista de tarefas aqui onde a gente vai passando um item de cada vez para a gente não se embolar. Então já vamos direto para a nossa primeira tarefa aqui, que é conhecer como que é esse nosso projeto do live chat. Então eu vou abrir aqui o meu navegador para eu poder te mostrar como que vai ficar o resultado final desse projeto. Então esse aqui vai ser o resultado final do nosso projeto. No vídeo de hoje a gente vai focar na parte do back-end, tá? Todo esse front-end aqui eu vou disponibilizar para você fazer o download e utilizar aí dentro do projeto. Basicamente a gente tem aqui uma seção de username, onde eu poderia colocar o meu nome aqui, por exemplo, Bruno Garcia. E eu apertaria aqui em Connect. Então eu estaria conectado a esse meu live chat. Depois que eu estou conectado, eu posso mandar umas mensagens aqui, por exemplo, Olá. E depois que eu mando, ela já vai aparecer aqui embaixo no meu live chat. Se eu pegar esse link aqui e compartilhar com demais pessoas, todas elas vão conseguir conectar da mesma forma e todas essas mensagens vão aparecer aqui embaixo no live chat. Para poder te mostrar um exemplo, eu estou aqui com o meu celular conectado nessa aplicação e eu vou digitar aqui uma mensagem e você vai ver ela aparecendo aqui na nossa tela. Então eu vou mandar a mensagem aqui e a gente já consegue ver que ela aparece aqui embaixo. Então esse projeto aqui vai ficar bem legal porque a gente vai conseguir construir ele do zero, fazer deploy na AWS e se você quiser, você consegue compartilhar o link com outras pessoas e você vai ver isso tudo acontecendo na prática. Então beleza, chega de enrolações. Vamos voltar lá para essa lista de tarefas para a gente poder continuar o desenvolvimento aqui do nosso projeto. A próxima tarefa que a gente tem aqui é conhecer de fato o projeto do live chat e como que ele funciona ali por debaixo dos panos. Então eu vou abrir aqui uma apresentação para a gente poder entender melhor como que isso tudo vai funcionar. Então antes da gente começar a entrar aqui no detalhe, eu venho pedir para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e acompanhar a gente pelas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então voltando agora para o nosso projeto aqui do live chat, basicamente ali é um projeto que a gente vai conseguir fazer o deploy dentro da AWS. Ele vai ter essa interface, conforme a gente viu ali momentos atrás, onde a gente consegue ter o username, a message, a gente faz uma conexão ali e depois que a gente vai apertando aqui send, todas as mensagens de todos os usuários vão sendo atualizadas aqui em tempo real dentro dessa nossa caixinha de live chat. No back-end a gente vai estar utilizando aqui o Spring Boot com o WebSocket e também o protocolo Stomp. O foco desse vídeo aqui vai ser principalmente entender como que funciona ali o back-end, todo esse front-end e essas tecnologias utilizadas aqui, eu vou deixar aqui dentro do vídeo para você conseguir fazer o download e também utilizar aí dentro do seu projeto. Então a gente não vai desenvolver o front aqui do zero, até porque a nossa especialidade aqui é back-end, mas vai ser interessante a gente ter um front ali para poder ter essa experiência mais interativa. Então falando ali do front-end, a gente vai estar utilizando HTML, JavaScript, CSS, também vamos estar utilizando ali o jQuery e para poder fechar a gente vai estar utilizando o stomp.js. Então beleza, agora que a gente já entendeu de maneira macro quais tecnologias a gente vai utilizar, vamos entender agora no detalhe como que vai funcionar a arquitetura e o fluxo de comunicação desse nosso projeto. Então o primeiro recap que eu queria fazer aqui com você é a gente relembrar como que funciona ali o protocolo HTTP. Depois de entender o HTTP, a gente faz ali um depara com o protocolo stomp. Então quando a gente está falando aqui do protocolo HTTP, ele funciona basicamente através de comunicações ali unidirecionais e o que isso quer dizer? Basicamente, quando a gente está ali no contexto de HTTP, a gente trabalha através de request e response. Então quando a gente tem uma aplicação aqui que ela é um client e ela quer alguma informação que está no server, ela faz uma requisição, o servidor pega, processa esse request e depois disso ele retorna ali para o nosso client. Então quando a gente fala de HTTP aqui, a gente tem esse fluxo de comunicação unidirecional porque somente um lado do request ali pode inicializar essa requisição. Então a gente sempre costuma ter ali algumas conexões curtas. Então, por exemplo, eu quero consultar um usuário, eu faço um request, eu tenho response e por aí em diante. Com isso, o cenário ideal aqui de utilização do protocolo HTTP é quando a gente precisa criar ali REST APIs, downloads de arquivos e por aí vai. Então quando a gente pensa numa aplicação que quer ter um formato de comunicação ali mais em tempo real, somente o HTTP não é o ideal nessa situação. Porque como a gente viu aqui, ele depende sempre que alguém inicia essa conexão para depois ter a sua resposta. Então beleza, agora que a gente já fez um recap aqui sobre como que funciona o HTTP, vamos entender melhor aqui como que funciona o protocolo STOMP. Quando a gente fala ali do protocolo STOMP, ele utiliza o WebSocket ali como a sua camada de transporte. Então, quando a gente tem uma aplicação que utiliza ali o protocolo do WebSocket, a gente consegue ter uma comunicação bidirecional. E o que isso quer dizer? Vamos supor que eu queira fazer uma conexão aqui bidirecional entre essas duas aplicações. O cliente iria primeiramente iniciar essa comunicação, fazendo ali uma chamada de connect. E depois disso, a gente teria um canal de comunicação, onde as informações poderiam sair do cliente para o servidor, e o servidor também pode mandar informações diretamente ali para o cliente. Então o ponto chave para a gente pegar aqui, é que depois que essa conexão aqui é estabelecida, a gente tem um canal de comunicação, onde o cliente pode mandar informação para o servidor, e o servidor pode mandar informações ali para o cliente. Então, na nossa aplicação de live chat ali, por exemplo, a gente poderia ter comandos de send, quando eu publico uma mensagem dentro do chat, e o servidor aqui, ele pode fazer o envio dessas mensagens para dentro ali desse cliente. Então vamos supor, um usuário ele mandou uma mensagem, outro usuário mandou uma outra mensagem, e o servidor ele vai estar devolvendo todas essas mensagens para todos esses usuários. Então isso tudo é feito através de uma única conexão, onde a gente consegue ter esse canal de comunicação duplo. Então quando a gente fala aqui do STOMP com WebSockets, a gente pode pensar que o WebSockets é o protocolo ali de mais baixo nível, e quando a gente fala do STOMP, é uma camada de abstração acima, né, um protocolo onde ele é muito mais fácil de interagir, e muito mais fácil de entender. Então só para poder fechar aqui, quando a gente fala do STOMP com WebSockets, a gente está falando de uma comunicação bidirecional, uma conexão ali persistente, e esse caso de uso aqui ideal, são aplicações que precisam se comunicar em tempo real. Então beleza, vamos entender aqui agora um pouquinho mais sobre esse protocolo, o STOMP. Então como a gente viu, o STOMP, ele fica acima ali do protocolo do WebSockets, com o intuito ali de facilitar essa interação ali em tempo real. Se a gente parar para pegar aqui a tradução dessa sigla aqui do STOMP, é basicamente aqui Simple Text Oriented Messaging Protocol. Então basicamente aqui é um protocolo de mensageria orientado ali a texto. Esse protocolo, ele é bem parecido ali com o HTTP, mas ele funciona de uma forma um pouco diferente. Então como a gente viu, quando a gente tem essa comunicação do STOMP com o WebSockets, a gente tem uma camada bidirecional. Então a primeira conexão, ela é feita, e depois dentro desse canal de comunicação, a gente tem esse STOMP Frames. Então o STOMP Frame, ele pode ser enviado tanto do cliente para o servidor, quanto do servidor para o cliente. O STOMP Frame aqui, ele é composto de três campos principais, o primeiro aqui é o Command, o segundo são os Headers, e o terceiro aqui é o Body. Quando a gente fala aqui dessa primeira parte do STOMP Frame, que é o Comedy, a gente pode fazer como se fosse um deparo ali para o mundo HTTP, como se fosse os métodos HTTPs. Então dentro do STOMP Frame, a gente tem esse Comedy, e o Comedy, ele pode ser algum desses valores aqui. Então a gente pode ter aqui alguns Comedys, como por exemplo, Connect, Subscribe, Send, Message, Desconnect, e diversos outros que eu não coloquei aqui, eu coloquei só os principais. Depois que a gente tem o Comedy aqui, para poder definir o intuito dessa comunicação dentro desse STOMP Frame, a gente pode ter ali os Headers. Os Headers aqui, eles são bem parecidos com o protocolo HTTP, eles seguem o padrão aqui de chave e valor. Então a gente teria aqui o Header 1 com valor 1, Header 2 com valor 2, e assim por diante. Para poder fechar esse pacotezinho, que é o STOMP Frame, a gente tem ali o Body. Então quando eu tenho uma operação, por exemplo, de Send, eu vou ter ali algumas informações, e o que de fato eu estou enviando ali dentro do meu Body, por exemplo, o nosso JSON, ele estaria dentro desse pacote aqui de Body. Então para poder ilustrar um pouco aqui como que funcionaria o STOMP Frame, a gente poderia ter aqui um STOMP Frame do tipo Send, então esse aqui seria o seu Comed, o seu Header teria aqui o Destination, indicando para onde a gente quer enviar essa mensagem, então seria aqui, por exemplo, o barra Message, e no final aqui a gente tem o JSON, que seria ali o nosso Body. Então é isso, é basicamente assim que funciona aqui o protocolo do STOMP. Antes da gente ir ali direto para o código, vamos entender aqui um pouco como vai funcionar esse nosso fluxo de comunicação aqui, desse nosso projeto do Live Chat. Então aqui eu tenho um pequeno diagrama para poder ilustrar para você como que isso tudo vai funcionar. Então aqui na esquerda a gente tem a nossa interface, onde a gente tem ali o username, o message, os botões de connect e desconect, e o botão de Send. O primeiro passo quando eu quero conectar no meu Live Chat é basicamente digitar o meu nome ali em cima e apertar em Connect. Quando eu aperto em Connect, o nosso browser aqui, ele vai mandar um STOMP frame ali, ele vai fazer uma conexão com a nossa API ali de WebSockets, e essa conexão ali, ela vai ficar estabelecida com aquele canal de dupla comunicação. Então a gente vai ter aqui, depois do Connect, um canal com uma comunicação bidirecional, onde tanto o browser pode mandar informações aqui para a nossa API, quanto aqui a nossa aplicação pode devolver informações para o browser. Então beleza, depois que essa comunicação aqui, ela está estabelecida, a gente vai realizar uma segunda operação aqui, um segundo STOMP frame, que é uma operação ali de subscribe. Então como a nossa aplicação aqui, ela quer receber todas as mensagens ali desse chat ao vivo, a gente precisa se inscrever dentro desse Live Chat. Então o nosso browser ali, ele vai mandar um STOMP frame do tipo subscribe, lá para a nossa WebSockets API, e com isso a gente vai ter isso tudo configurado. Então a partir desse momento, a nossa aplicação aqui, o nosso Live Chat MS, ele já conhece o nosso browser, e ele já sabe que esse browser está interessado dentro desse tópico aqui de Live Chat. Depois que esse STOMP frame aqui de subscribe, ele é enviado ali para a nossa aplicação, ela já tem todo o conhecimento que, quando surgir uma nova mensagem dentro desse nosso tópico aqui do Live Chat, ele vai enviar diretamente ali para o nosso browser, que está interessado nesse tópico. Então beleza, depois que eu me inscrevi dentro desse tópico aqui do Live Chat, vamos supor que eu queira fazer o envio de uma nova mensagem. Então lá dentro da minha interface, eu vou digitar aqui a minha mensagem, como por exemplo Olá, e eu vou apertar em Send. Quando a gente fizer isso, o que vai acontecer ali por debaixo do Spanf? A gente vai ter o nosso browser ali, enviando um STOMP frame do tipo Send, para esse nosso tópico aqui, que seria o barra Live Chat, e essa mensagem aqui, chegaria lá na nossa API de WebSocket. Depois que a gente recebe a mensagem dentro da nossa API, como a gente viu aqui, o STOMP é um protocolo de mensageria. Então nesse nosso exemplo aqui, a gente está utilizando uma mensageria em memória. Isso quer dizer que dentro da nossa aplicação, a gente tem um STOMP broker. Esse STOMP broker, a gente consegue ter diversos tópicos cadastrados. Aqui você pode fazer um depar ali com o RabbitMQ ou o ActiveMQ. Então a nossa aplicação, ela tem dentro dela um próprio broker de mensageria. Então quando a gente recebe essa operação aqui de Send, que vem lá do browser para a nossa aplicação, o nosso browser aqui, ele manda essa informação, chega aqui na nossa WebSocket API, e a nossa WebSocket API aqui, ela manda para esse tópico aqui, dentro do nosso broker. Esse nosso STOMP broker aqui, é realmente um broker de mensageria, onde a gente vai ter ali cadastrado dentro dele, todas as mensagens que a gente recebe, com todas as suas informações contidas dentro dessas mensagens. Então aqui no vídeo de hoje, a gente vai estar utilizando o STOMP broker como algo em memória, mas se você quiser utilizar esse STOMP broker como algo externo, como realmente ali o RabbitMQ ou o ActiveMQ, também dá para fazer. Então depois que a gente recebe essa operação aqui, esse STOMP frame de Send, a gente pode ter uma seguinte operação acontecendo. Como o nosso browser ali, ele tinha mandado momentos atrás, aquele STOMP frame de subscribe, ou seja, ele estava inscrito naquele tópico ali do live chat, assim que surge uma nova mensagem dentro desse tópico aqui, o próprio WebSocket API aqui, como a gente tem essa comunicação bidirecional, ele entende que ele precisa mandar essa mensagem que surgiu dentro desse tópico, lá para dentro do nosso browser. Então a mensagem, ela sai ali do nosso STOMP broker, passa pelo nosso WebSocket API, e chega lá dentro do nosso browser. A partir do momento que chega no nosso browser, a gente renderiza lá dentro da nossa caixinha de live chat. Então como a gente viu aqui, vai ser uma aplicação bem legal para a gente poder construir, onde dentro do nosso live chat MS, a gente vai ter um broker com os tópicos cadastrados ali, e o nosso cliente vai poder ter essa comunicação bidirecional aqui com o nosso back-end. Então chega de enrolações aqui, vamos lá para o nosso código para a gente começar a implementar todo esse projeto. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é voltar lá para a nossa lista de tarefas para poder marcar que a gente já conheceu o projeto ali do live chat, e a gente segue aqui para a nossa próxima tarefa, que é inicializar o nosso projeto Spring Boot. Então aqui eu vou diretamente para o site do Spring Initializer, eu vou marcar aqui como Java, como linguagem, o projeto vai ser Maven, a versão, a última estável do Spring Boot, se tiver uma mais atualizada, quando você estiver vendo esse vídeo, pode colocar, não vai dar nenhum problema. Em grupo aqui eu vou colocar tech.buildrun, o artifact eu vou chamar como live chat MS, que vai ser o nosso micro serviço ali de live chat, por exemplo aqui, mais abaixo em packaging você pode deixar como jar, e a versão do Java, o Java 21. Se você quiser utilizar um Java mais atualizado, também fica à vontade e fica a seu critério. Como dependência aqui, a gente vai estar utilizando o Spring Web, e a gente também vai estar utilizando aqui o Spring Web Socket. Então você pode colocar essa dependência aqui de Web Socket, e é basicamente isso aqui que a gente precisa para o nosso projeto. Depois disso tudo aqui, você pode apertar aqui embaixo em generate, ele vai baixar um zip, você extrai, e importa lá dentro da sua IDL. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, aí eu já volto. Então beleza, já estou com o projeto importado aqui dentro do meu Intelij. Vamos agora voltar para a nossa lista de tarefas, para poder marcar que a gente já inicializou o nosso projeto Spring Boot. O próximo passo que a gente tem aqui, é realizar a configuração do Web Socket ali, e do Stomp, dentro do nosso projeto. Então para a gente poder fazer isso, vamos voltar lá para dentro do nosso projeto. A gente vem aqui em src main java, e eu vou criar um novo pacote aqui, que eu vou chamar de config, e aqui dentro eu vou criar uma nova classe, que eu vou chamar de Web Socket Config. Esse cara aqui, ele vai ser um configuration, e ele vai precisar estender aqui do Web Socket, Web Socket Message Broker Configure. Esse cara aqui, depois que a gente faz esse extend, a gente vai precisar fazer um override em alguns métodos. Então a gente pode utilizar aqui override, e a gente vai precisar utilizar aqui, o Configure Message Broker, então você pode apertar o OK, para a gente poder ter acesso a esse método aqui. E a gente também vai precisar de mais um método aqui, que a gente pode também dar o override methods aqui, então Alt Inset, aí você vem aqui em override methods, e a gente vai ter que escolher esse cara aqui, Register Stomp Endpoints. Depois disso, você pode apagar esse cara também, deixa eu só entender o porquê ele está reclamando. Ah, é porque precisa fazer o Implements aqui, então é Implements, Web Socket Message Broker, e não o Extend, beleza? E aqui a gente vai ter os dois métodos que a gente vai configurar esse nosso projeto. Então beleza, depois que a gente fez esse override aqui desses dois métodos, a gente pode começar com esse aqui de baixo, que é o Register Stomp Endpoints. Como a gente viu naquele nosso desenho, a gente vai ter, na comunicação entre o browser e a nossa aplicação, uma Web Socket API. Quando a gente fala aqui do contexto do Web Socket, a gente não vai ter várias rotas na nossa API. A gente vai ter uma rota só, que vai ser o Send Point ali do Web Socket, e dentro desse End Point, a gente vai ter aqueles Stomp Frames. Então o que a gente vai fazer aqui agora, é configurar basicamente esse Web Socket API aqui, que vai ser o nosso Stomp Endpoint. Então a gente pode voltar aqui para o nosso projeto, e aqui a gente pode utilizar um Registry, Add Endpoint, e a gente coloca aqui o nome do nosso Endpoint. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Build Run, Build Run Live Check Web Socket. Então esse aqui vai ser o nosso Endpoint de Web Socket, onde ele vai estar escutando todas essas comunicações. Então beleza, a primeira parte da configuração aqui, ela já foi. A segunda parte que a gente precisa fazer aqui para configurar, é que até te lembrando ali também, do que a gente já visto no diagrama, a nossa aplicação, ela vai ter essa Web Socket API, e a gente também tem o Stomp Broker. Como eu comentei com você, a gente tem algumas opções para poder utilizar esse Stomp Broker, que é basicamente um broker ali de mensageria, tá? O que a gente vai estar utilizando aqui dentro da nossa aplicação, é o Stomp Broker em memória. Caso você queira evoluir esse projeto aqui, você vai poder utilizar outras formas de mensagerias ali, como o Rapture MQ, o Active MQ, e por aí vai. Para a gente poder configurar esse Stomp Broker aqui, lá dentro do nosso projeto, a gente precisa vir aqui nesse Endpoint, e utilizar um Registry.enableSimpleBroker. E aqui dentro, a gente coloca qual o nome do tópico que a gente quer criar. Então, por exemplo aqui, eu vou deixar como padrão, vou deixar a barra Topics. Então, dessa forma aqui, o nosso Broker vai ter esse prefixo barra Topics, e lá dentro desse barra Topics, a gente consegue criar vários subtópicos, digamos assim. Para poder fechar, mais uma configuração que a gente pode utilizar aqui também, é dentro desse registro aqui, a gente pode colocar um Set Application Destination Prefix. Então, pode ser o prefixo ali da nossa aplicação. Então, a gente poderia utilizar aqui LiveChat MS, alguma coisa desse estilo. Aqui eu vou deixar somente barra App, só para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa configuração. Então, beleza. Aqui a gente acabou de configurar tudo o que a gente precisa ali para poder ter essa comunicação de WebSocket dentro do nosso projeto. Vamos voltar lá para a nossa lista de tarefas, para a gente poder marcar como concluída essa tarefa aqui de configuração. O próximo item que a gente vai precisar criar é o nosso canal de comunicação para receber novas mensagens. Então, como a gente viu, a nossa aplicação aqui, ela vai ter esse Endpoint, esse WebSocket API, só que a gente vai poder receber diversos StompFrames para dentro desse projeto. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é basicamente criar uma rota para poder receber a mensagem ali quando o usuário lhe mandar esse StompFrame aqui de send. Então, quando a gente vai receber esse StompFrame aqui de send, a gente vai receber ali, por exemplo, o username e a message que a gente quer para depois a gente publicar lá dentro do nosso StompBroker. Então, basicamente, a gente vai receber esse payload, um JSON, com essas duas informações, e a gente vai mandar depois lá dentro do nosso StompBroker. Então, vamos lá para dentro do nosso projeto para a gente já fazer essa configuração. Então, aqui, eu posso criar um novo pacote, que eu vou chamar de Controller, e aqui dentro a gente pode criar o nosso LiveChat Controller, por exemplo. Como isso aqui não vai ser uma REST API, a gente vai definir ela somente como uma Controller, e aqui dentro a gente vai poder definir o seguinte método. Então, aqui a gente vai deixar como public, por enquanto eu não vou definir ali o nosso response, e eu vou colocar como new message. Então, esse cara aqui, ele vai receber novas mensagens. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui, por exemplo, vou deixar como chat output, por exemplo, e a gente vai receber aqui uma nova mensagem. Essa nova mensagem, ela vai ser o nosso chat input, onde a gente vai ter que o nosso input, e a gente pode criar esse nosso record. Então, aqui dentro do projeto, eu vou criar mais um pacote, que eu vou chamar aqui de domain, e esse cara aqui, eu vou criar uma nova java record aqui, não vai ser uma java class, vai ser uma java record, com o nome aqui de chat input. Como a gente viu, esse chat input aqui, ele vai precisar do username e do message, então eu posso colocar aqui um string user, e eu posso colocar também um string message. Então, eu vou receber o usuário, que está publicando a mensagem, e propriamente ali a mensagem. Depois que eu recebo esse cara, eu posso voltar lá na minha controller, para poder importar. E o que eu preciso mais configurar aqui? Como isso aqui está sendo basicamente um endpoint, para poder receber novas mensagens, aqui dentro do contexto do Spring Boot com o WebSocket, a gente tem a anotação message mapping. Esse message mapping, a gente consegue indicar, como se fosse a rota, né, que a gente está recebendo esse nosso frame, para depois ele fazer algum tipo de processamento. Essa rota que a gente quer definir aqui, é basicamente a rota de new message. Então, quando a gente recebe uma mensagem, nesse new message, a gente quer receber essas informações, e depois a gente quer enviar esses dados, lá para aquele nosso broker. Então, relembrando aqui, a gente tem o nosso Stomp Broker, onde ele tem esse tópico, topics, barra live chat. Então, a gente quer mandar essa mensagem, diretamente para esse tópico, do Stomp Broker. Para a gente poder fazer isso, aqui dentro da nossa controladora, a gente está recebendo, nessa rota, new message, e depois que a gente recebe, a gente precisa enviar. Então, arroba send to, e eu consigo definir aqui, barra topics, barra live chat. Dessa forma, o meu input aqui, desse meu método, ele vai receber esse chat input, e o que eu retorno, dentro desse método aqui, ele vai publicar automaticamente, nesse tópico aqui, barra topics, barra live chat, lá dentro do nosso Stomp Broker. Então, aqui a gente poderia criar, então, esse chat output, eu posso colocar aqui, chat output, com o nosso record, e ele vai ser basicamente, uma mensagem. Porque quando a gente olha, lá para dentro da nossa aplicação, se a gente olhar a interface, basicamente, esse live chat aqui, ele recebe uma mensagem, que é uma string. Então, a gente recebe o username, o message, a nossa aplicação processa, né, publica dentro do broker, e quando volta lá, para dentro do front-end, a gente tem somente, uma message. Então, a gente pode voltar lá, para dentro da nossa aplicação, e deixar esse cara aqui, como uma string message. Beleza, então vamos agora, na nossa controller, para poder finalizar, esse import aqui, do nosso chat output, e basicamente, o que a gente precisa retornar, para dentro desse top. A mensagem, que eu quero retornar para o canal, é basicamente, o nome do usuário, dois pontos, a mensagem, que esse usuário está mandando. Então, é exatamente isso, que eu vou construir. Eu vou fazer o return aqui, new chat output, onde eu vou pegar, o meu input, ponto, user, e eu vou concatenar aqui, com dois pontos, e eu vou concatenar também, com o input, ponto, message. Dessa forma, eu estou mandando lá, para esse nosso tópico, do live chat, o nome do usuário, e a mensagem, que esse usuário publicou. Como esse dado, ele está vindo de um front-end, de um canal aqui, e é uma boa prática, a gente ter um pouco mais de segurança, a gente pode escapar, essa nossa string, para não correr nenhum risco, ali, de vulnerabilidade, de segurança. Então, vamos supor, que alguém passa algum script, dentro do message, a gente não quer, que isso seja executado, dentro de todos os usuários. Então, para isso, a gente pode utilizar aqui, um HTML, úteis, ponto, HTML, escape, e a gente escapa aqui, toda a nossa mensagem, que está voltando ali, para dentro do canal. Então, a gente vai ter aqui, esse new message, com o input, passando o user, concatenando ali, com o message. Então, beleza. Aparentemente, é só essa configuração, que a gente precisa aqui, no aspecto de back-end, para ter todo esse mecanismo funcionando. Vamos voltar ali, para a nossa lista de tarefas, para poder marcar, que a gente já concluiu, criando esse canal de comunicação, entre ali o browser, e a nossa WebSoft API, e a gente também já preparou a mensagem, e enviamos ali, para o tópico do live chat. Então, vou marcar aqui, como concluído. O próximo passo, a gente vai importar aqui, dentro do nosso projeto Spring Boot, todo aquele front-end, que vai fazer essa inteligência, de comunicação, com a nossa aplicação. Então, o nosso foco do vídeo aqui, é entender o aspecto do back-end, por isso que eu não vou desenvolver, isso tudo aqui do zero, porque a nossa especialidade aqui, é back-end. Então, para a gente poder importar, isso tudo ali dentro do nosso projeto, eu vou deixar aqui, dentro da descrição desse vídeo, um link para um repositório no GitHub, com todo o código ali, que a gente precisa. Então, basicamente, você pode ir dentro desse repositório, e a gente vai ter ali, três arquivos. O app.js, que é o arquivo JavaScript, que vai ter a inteligência, o HTML, e o CSS. Então, eu vou abrir aqui, primeiramente, o HTML, e eu vou copiar, todo esse meu código aqui. Eu posso voltar, agora, lá dentro do nosso projeto, e onde que a gente vai, colocar esse código? Aqui dentro da nossa aplicação Spring Boot, a gente tem aqui, a pasta de recursos, e a gente tem uma pasta aqui, para arquivos estáticos. Aqui dentro, a gente pode criar, um novo arquivo, chamado, index.html, e eu vou colocar, aqui dentro, aquele arquivo HTML. Então, a gente pode botar, o index.html, e a gente vai fazer, a mesma coisa, para os demais arquivos. Então, eu vou voltar aqui, eu vou abrir agora, o app.js, eu vou copiar, eu vou colocar, lá dentro também, então, app.js, eu vou colocar, esse meu código aqui, e para fechar, eu vou colocar, um CSS aqui, para a experiência, ficar um pouco mais bonita, ali também. Então, eu já copiei, esse meu arquivo aqui, e eu vou colocar aqui também, o meu main.css. Então, eu vou colocar, esse cara aqui, e é basicamente isso, que a gente precisa. Então, vamos voltar para a lista de tarefas ali, para a gente poder marcar, como concluído, que a gente já importou, os nossos arquivos, e vamos testar aqui, o projeto, para depois a gente entrar, no detalhe aqui, para realmente também, entender o aspecto, do front-end, como que ele funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, dentro do meu projeto, na minha aplicação principal, e eu vou apertar aqui, para dar um run, para ele poder inicializar, todo esse projeto. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Beleza, parece que o nosso projeto começou. E eu vou agora, lá dentro do nosso navegador, e eu vou abrir essa minha rota. Então, é basicamente aqui, abrir uma nova aba, digitar localhost, 2.8080, e apertar enter, e em tese, deveria carregar essa telinha aqui, para você. Então, beleza, essa aqui é a telinha, que a gente tinha visto ali, nas apresentações, para a gente testar, se está funcionando, primeiramente, vamos apertar aqui em connect, e a gente já consegue ver, que ele não está funcionando, por alguma razão. Para a gente poder, debugar, aqui dentro do front-end, a gente pode apertar aqui, em inspect, para a gente poder vir aqui, na aba de network. Então, aqui dentro, a gente vai ter, todas as comunicações, que o nosso navegador, está fazendo ali, com o nosso back-end. Então, vamos tentar entender, o porquê não está acontecendo aqui. Eu posso dar um refresh, vamos ver, o que vai acontecer. Eu vou apertar em connect, e ele está falando, que ele não está conseguindo, se conectar. Então, beleza, parece que ele realmente, não está conseguindo, se conectar aqui. Eu dei uma pequena olhada, e eu acredito, que a gente esqueceu, de uma anotação aqui, na configuração, de websocket. Então, aqui dentro da nossa classe, do websocket.config, a gente precisa habilitar, esse websocket.message.broker. Então, a gente precisa colocar, essa anotação aqui, dentro do nosso, websocket.config, para ele poder habilitar, todas essas configurações. Então, aparentemente, deve ser isso aqui, que vai resolver. Deixa eu dar um restart aqui, para a gente poder testar. Se não for isso, a gente dá mais uma olhadinha aqui também. Então, vamos ver, o projeto está subindo aqui embaixo. Já subiu em 1.2 segundos. E agora, a gente pode dar um refresh, aqui dentro da nossa tela. Aqui, agora eu vou apertar, vou primeiramente colocar o meu nome, vou botar aqui Bruno, e eu vou apertar em Connect. Beleza, aparentemente ele conectou. Se eu vier aqui na aba de Network, você vai ver aqui, dentro da aba de Network, que a gente vai ter uma conexão bidirecional. Quando a gente aperta esse cara aqui, a gente consegue ter nessa aba aqui de Message, todos aqueles stomp frames. Então, aqui a gente tem um stomp frame ali de Connect, passando ali o comando, o header e o body. A gente tem uma informação voltando do servidor, então esse ícone aqui vermelho é quando volta, né? Então, a gente tem ali um Connected. A gente tem uma operação aqui de Subscribe. Então, a nossa aplicação, ela fez uma operação de Subscribe para esse tópico aqui, barra Live Chat. Se eu vier aqui na esquerda e digitar, por exemplo, um Olá, eu posso apertar agora em Send, e eu consigo ver que eu recebi aqui um Undefined. Então, ele mandou a mensagem lá para dentro do nosso projeto, e a mensagem já voltou, mas ela está voltando aqui no formato de Message. Isso que aconteceu, porque a gente mapeou ali dentro do Backend, o atributo com o nome errado, né? Que o Frontend está esperando. Então, vamos dar essa acertada aqui também. Eu vou vir aqui dentro da minha IDE, eu vou voltar lá dentro do meu Domain, no meu Chat Output, e eu vou colocar, ao invés de Message, eu vou colocar aqui como Content. Então, depois disso, eu vou dar o Refresh aqui mais uma vez, para poder reiniciar o nosso projeto, e a gente já pode voltar lá dentro do nosso browser, para poder fazer mais uma conexão. Então, eu vou colocar aqui Bruno, por exemplo, vou fazer o Connect, eu já tenho aqui a minha conexão, de WebSocket, e agora sim eu vou mandar o Olá. Quando eu mando, eu já recebo ali como retorno, o meu nome e a mensagem. Então, realmente aqui a aplicação já se comunicando, utilizando ali o WebSocket. O que a gente pode fazer, por exemplo, é abrir uma nova aba anônima aqui, entrando também em Localhost, nessa mesma rota, e eu vou entrar aqui com outro usuário. Por exemplo, eu vou colocar o João. Aqui, eu vou colocar, por exemplo, o teste, eu vou conectar, e eu também vou mandar essa mensagem aqui. Quando eu enviar, deveria aparecer nas duas mensagens aqui, nos dois Line Chats, ao mesmo tempo. Então, eu vou apertar aqui para enviar, a gente consegue ver que apareceu aqui, a mensagem do João, e ali no outro browser, também já apareceu. Então, se eu ficar enviando mensagens aqui, por exemplo, dentro desse lado, ele automaticamente também vai aparecer, nesse outro Live Chat. Então, realmente a nossa aplicação, ela está conseguindo se conectar, né, e fazer todo esse relacionamento. Então, beleza, eu vou desconectar aqui, e a gente pode voltar para a nossa lista de tarefas, para poder marcar que a gente já testou. Vamos agora entender, de fato, esse código ali do front-end, como que ele está funcionando, para a gente poder entender ali, como que as coisas estão acontecendo. Então, eu vou voltar ali dentro do meu IntelliJ, eu vou estopar o projeto aqui, e eu vou abrir esse arquivo app.js. A gente pode ir do começo aqui, para poder entender. Aqui no começo, basicamente, a gente está definindo o Stomp Client, utilizando ali o Stomp.js, e a gente precisa passar aqui, a rota do nosso API ali, de WebSocket. Então, essa rota aqui de WebSocket, que a gente está definindo, é aquela que a gente definiu, aqui dentro do WebSocket Config. Então, esse é o nosso endpoint Stomp aqui, que o nosso front-end, ele está conseguindo se conectar. Então, beleza, isso aqui é a primeira parte do arquivo. A gente pode começar aqui agora, de baixo para cima. Aqui no final, a gente tem algumas configurações, quando, por exemplo, a gente aperta no botão de Connect, ele chama essa função Connect. Quando a gente aperta no botão Desconnect, ele chama a função Desconnect, e quando eu aperto ali em Send, ele manda aqui para a nossa função de Send Message. Então, o primeiro passo que a gente fez ali, quando entrou dentro do nosso browser, foi apertar em Connect. Com isso, a gente consegue ver, que ele chamou esse método aqui, Connect, e ele chamou o StompClient.activate. Quando ele chamou esse cara aqui, o Stomp.js, ele fez a comunicação, ali dentro com a nossa API de WebSocket, e depois que conectou, ele vai chamar esse nosso método aqui, o OnConnect. Então, isso aqui é um listener, que a gente tem ali dentro do front-end, onde, assim que ele conectar, ele vai receber o StompFrame, como parâmetro, e ele vai chamar essa função SetConnected. Essa função aqui, a gente consegue ver aqui embaixo, que é basicamente ele alterando, o comportamento daqueles botões. Então, ele habilita o botão de Desconnect, e desabilita o de Connect, e aqui embaixo, ele habilita também, aquele painel com o LiveChat. Então, beleza, o primeiro passo é alterar o comportamento visual, ali da tela, então a gente já entendeu, depois ele loga ali no terminal, e por fim, ele faz uma operação de Subscribe, passando ali, qual é o tópico, que ele quer se inscrever, ali dentro do nosso Stomp Broker. Então, ele está passando aqui, barra topics, barra LiveChat, que é aquele tópico, que a nossa controller, envia as mensagens ali, do LiveChat. Então, o nosso front-end aqui, nesse momento, ele já está conectado, e ele já está escutando, todas as mensagens ali, que aparecem dentro desse tópico. Quando surgir uma nova mensagem, ele já deixou um listener aqui, cadastrado, que assim que receber uma nova mensagem, ele vai atualizar o LiveChat, com a mensagem, que está vindo ali, do nosso back-end. Então, beleza, só até aqui, a gente já consegue entender, que a nossa aplicação, ela já vai estar escutando, todo tipo de mensagem, que acontecer, dentro desse tópico. Então, assim que a gente aperta em Connect, a gente já fica ouvindo, todas as mensagens. Mas aqui embaixo, ele define algumas configurações, sobre caso de erro, ali com o WebSocket, com o Stomp, ele vai basicamente, logar ali dentro do terminal, para a gente poder ter, todo esse tracking. E mais embaixo, a gente consegue ver, a nossa função de Send Message. Então, depois que a gente está conectado, a gente pode digitar uma mensagem, e apertar ali em Send. Quando a gente aperta em Send, o que ele faz aqui, por debaixo dos panos? Ele utiliza, esse nosso Stomp Client, e ele faz uma publicação. Então, ele vai publicar isso aqui, para dentro da nossa aplicação, e ele vai colocar como destino, desse Stomp Frame aqui, o barra app, barra new message. Esse cara aqui, o barra app, ele está vindo, dentro desse nosso WebSocket config, que é o nosso Application Prefix, e aquela barra new message, é o message mapping aqui, que está na nossa controller. Então, ele está mandando uma mensagem, passando ali, as informações, como user, aqui como body, então ele está passando o user, ele está passando também o message, recuperando os valores ali, do formulário, e essas mensagens, elas estão chegando, lá dentro da nossa controller. Chegando ao controller, a gente manda para o nosso tópico, e por isso que o live chat, ele fica ali ao vivo. Então, ali dentro do WebJS, ele manda isso aqui, para o nosso WebSocket, e depois disso, ele limpa ali, o nosso input de message. Então, a mensagem já foi enviada, ela já aparece ali embaixo, dentro do live message. E para poder fechar, o último método, que a gente tem aqui, é o disconnect. Basicamente, ele dá um deactivate aqui, para poder desativar, o nosso Stomp Client. Próximo passo, ele define ali, como não conectado, e ele loga ali, no terminal também, que ele desconectou. Então, essa aqui é toda a lógica, que a gente precisa também, do aspecto de front-end, para poder ter esse comportamento, dinâmico aqui, do nosso live chat. Então, vamos voltar lá, para as nossas tarefas, para a gente poder marcar, que a gente já entendeu, no detalhe ali, esse código do StompJS. Agora, a gente vai fazer, um deploy ali, dessa aplicação, lá dentro da AWS. Então, a gente publicou um vídeo recente, aqui no canal, eu vou deixar linkado, aqui no card, onde a gente mostra, com todo o detalhe, com toda a calma ali, como que funciona, esse deploy, dentro ali, do Elastic Beanstalk. No vídeo de hoje aqui, eu vou mostrar, de uma forma mais corrida, para a gente poder, realmente ver, esse resultado acontecendo. Se você quiser ver, no detalhe, eu vou deixar o link do card, para você conferir lá também. Então, eu vou marcar aqui, como concluído, e o primeiro passo ali, é configurar a nossa aplicação. Então, lá dentro do nosso projeto, eu vou limpar tudo aqui, a gente vem no Application Properties, e eu vou definir aqui, um Server Port, com o valor do Server Port, que vai ser uma variável de ambiente, e o valor para estar ali dentro do Beanstalk, é a porta 5.000. Depois disso aqui, a gente pode gerar, o entregável da nossa API, então a gente aperta em Maven, a gente vem aqui em Live Chat MS, Lifecycle Install, para ele poder gerar, o executável ali do nosso projeto, o arquivo JAR. E enquanto ele gera isso tudo aqui, vamos na nossa lista de tarefas, para a gente já marcar, que a gente já configurou, e a gente já gerou também, um artefato ali. Então beleza, agora que a gente já tem o nosso artefato, a gente pode ir lá dentro da AWS, então eu vou abrir aqui a aba da AWS, você pesquisa pelo Elastic Beanstalk, então ele tem aqui o serviço do Beanstalk, e a gente vai criar uma nova aplicação. Aqui eu vou colocar o nome como Live Chat MS, por exemplo, eu vou deixar aqui como Create. Depois disso aqui, eu vou apertar em Create Environment, e eu vou colocar como Web Server, Live Chat MS, está tudo certinho aqui, o Environment pode ser esse mesmo, o Domain eu vou colocar Build Run Live Chat MS, por exemplo, aqui eu não vou colocar a descrição, deixa eu só ver se está disponível, beleza, está disponível certinho, já vou até copiar aqui, o Platform Type, eu vou deixar aqui como Java, a versão do Java 21 mesmo, aqui eu vou fazer um upload do nosso código, eu vou escolher o Local File, eu vou escolher aqui dentro do meu computador, o arquivo JAR, que está gerado aqui dentro da nossa pasta de Target, então aqui dentro de Target, a gente tem o Live Chat MS .JAR, então eu vou fazer o upload desse cara lá dentro, então eu vou vir aqui, e vou fazer o upload, então beleza, aqui eu já escolhi esse meu arquivo, ele já está aqui dentro importado, aqui embaixo você pode deixar como Single Instance, e beleza. Ah, o Version Label, eu posso botar 0.1, só para ter algum valor ali, ser o primeiro valor, eu agora posso apertar em Next. Agora que apareceu esse cara aqui, a gente pode criar ou usar uma nova role aqui, eu vou optar por criar, então Create and Use New Service Role, aqui eu vou definir o nome, como por exemplo Live Chat Service Role, por exemplo, o Keeper, eu não preciso, o Instance Profile aqui, até no último vídeo, muitas pessoas comentaram, né, que não aparecia ali o Instance Profile, com isso eu vou mostrar aqui para você, como que a gente consegue fazer a criação desse Instance Profile. Você pode vir aqui dentro da AWS, pesquisar por IAM, e a gente vai criar uma nova aba aqui, onde a gente consegue entrar ali dentro do serviço do IAM, a gente vem aqui em Roles, no menu lateral esquerdo, aperta em Create Role, e aqui em AWS Service, você pode deixar marcado. Aqui embaixo, o Use Case, você deixa como EC2, e o Use Case aqui de baixo, também deixa como EC2. Pode apertar aqui em Next, e aqui a gente vai precisar escolher algumas policies. Para poder saber quais policies a gente tem que escolher aqui, você volta lá dentro do Beanstalk, e você aperta aqui em View Permission Details. Aqui, ele vai te dar qual é o Trusted Entity, e aqui embaixo também as permissões. Então, você pode copiar essa primeira permissão, coloca aqui, e marca, a gente volta lá, e escolhe a outra permissão, a gente copia esse cara aqui também, volta aqui, copia e cola, né, marca esse cara também, e por fim, a gente escolhe esse último aqui também. Então, são as três permissões que a gente precisa, para o nosso Service Role. Então, a gente pode marcar, e agora eu aperto aqui em Next. O Role Name, eu vou colocar aqui o nome, por exemplo, como Live, Live Chat, Live Chat, Service Role, EC2, Service Role, por exemplo, e aqui embaixo ele vai dar as informações, do que a gente colocou, e você pode apertar em Create Role. Esse cara aqui, ele vai fazer a criação da nossa Role, beleza? E com isso, a gente volta lá dentro do nosso Beanstalk, aperta em Close, e aperta aqui em Refresh. Com isso, já vai aparecer aqui o nosso Live Chat, EC2, Service Role, então a gente pode utilizar esse cara aqui, e com isso, a gente aperta aqui em Next. Apertou em Next aqui, o VPC, você pode colocar o padrão da sua conta, o Public IP, você marca, para ter ele ativado, marca todas as subnets, Database, não precisa, a gente pode pular, e a gente aperta em Next, lá no final também. Aqui agora, na configuração de Instance, você não precisa mexer, aqui a gente não precisa mexer também, aqui dentro de Security Group, também não mexe, Auto Scaling Group, também não precisa, e aqui em Fleet Composition, a gente marca como Spot, para ter um preço mais baixo, a gente não gastar tanto aqui, vai sair bem baratinho. Depois disso aqui, a gente pode ir descendo, a gente não precisa mexer em mais nada, eu vou apertar aqui em Next. Agora na aba aqui de monitoramento, você marca aqui como Basic, para ele não gastar tanto, ali com o CloudWatch, a gente pode desativar esse Platform Updates aqui, não precisa, e mais abaixo, a gente também não precisa mexer mais nada, a gente pode seguir até o final, e aqui no Environment Property, a gente vai definir, aquele nome né, Server Port, e na real, a gente tem que colocar aqui, com o valor de 5 mil, então, 5 mil, beleza, agora eu posso apertar aqui em Next. Agora chega aqui na aba final, de revisão, a gente pode dar uma olhadinha aqui, a gente pode descer até o final, e apertar aqui em Submit. Quando você apertar em Submit, ele vai começar a fazer todo o processo de criação dessa aplicação, lá dentro da AWS, então ele vai criar alguns Elastic IP, ele vai criar um EC2, isso aqui pode demorar alguns minutos. Então, aguarda um pouquinho, vai pegar um café, relaxa bastante ali, e quando ele voltar aqui, eu também volto. Então, beleza, parece que o meu ambiente aqui, ele já foi deployado, agora a gente pode ir lá dentro desse link aqui, do Live Chat, para ele poder abrir aqui em uma nova aba, para a gente já poder testar se a aplicação está redonda. Então, eu vou desativar esse Dark Mode aqui, para poder ficar redondinho, e eu vou apertar aqui com o meu nome, vou botar aqui como Bruno, e eu vou apertar aqui em Connect. Então, eu já conectei dentro desse link aqui, lá dentro da AWS, e eu vou mandar aqui uma mensagem, por exemplo, Olá Dev. Quando eu mandar, ele já vai aparecer aqui embaixo, e o que eu vou fazer? Eu vou conectar nessa URL aqui, dentro do meu celular, e eu vou mandar uma mensagem aqui também, para vocês poderem ver. Então, eu vou mandar aqui uma mensagem, como o João, e já aparece ali dentro também. Então, a gente consegue aqui fazer alguns testes, né? Então, eu vou mandar aqui um teste, e já vai aparecendo aqui também. Então, eu posso mandar aqui, por exemplo, Oi, e ele vai aparecer ali embaixo, e já está refletindo aqui dentro do meu celular também. Então, basicamente é isso, para o vídeo de hoje. Vamos voltar ali para a nossa lista de tarefas, né? Para a gente poder marcar que a gente já fez o deploy na AWS, e a gente já fez um teste aqui, com vários dispositivos. Então, a gente fecha por completo aqui, o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado, e construído esse projeto aqui, colocado realmente a mão na prática, porque a gente conseguiu aprender, diversos conceitos, né? E ter um projeto aqui, totalmente funcional, para você colocar no seu portfólio. Então, o que eu recomendo que você faça aqui, é que você crie um post lá dentro do LinkedIn, compartilhando sobre tudo que a gente aprendeu, e desenvolveu aqui. E, se possível, me marca lá também, para eu poder dar um like, comentar, e aumentar ainda mais o alcance ali da sua postagem. Então, eu espero de verdade que você tenha gostado. Então, se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, e acompanha a gente pelas redes sociais. Eu fico por aqui, um grande abraço, e até a próxima!